Aumenta a raiva em mim sim, pelo que penso, creio e vejo aqui Até o louquinho não se despediu de mim, deixou sozinho Parte do canão, Deus levou, um dia desses ele mesmo falou Pra mim, país da fome, no fundo de uma cela, penso um homem Sangue nos olhos, bicho soube o terrorista Se nas fitas, era eficaz, que até o fim atropelava Representava a quebrada, enfim, meu mano, o Shaw, o Rinho E o Risonho, o Eduardo, rei que deu saudade, esse nome De tênis e moletom, passar de rodas, de gol Tu leva a crê, pilantras, mata sangue bom Pros manos que ficou, a paz esteja com eles Eu puxo o beck e considero, não, não é que haja o crime Quem nunca desandou, com os trinta trincou Na quebrada onde moram, chegou, representou O que nos compromete, é que a pilantra adiquece Vejo no mal, vendendo, não, não queira fazer teste Notícia ruim, sim, tive que ser forte Trouxe-me saudade, a imortalidade Então, 4 de setembro, quinta-feira, tarde Eu sei um monza e um passate Os donos, os covarde, tá na podre Meu irmão, a minha outra face Ali foi que eu perdi a minha cara, metade Que dá maldade, vivida na prisão, resistiu Presídio, deita, petininga, tirou o trem e fugiu Vejo meu irmão, o Ed, saudade me persegue Me fortalece, se marcar muito mais, sabe por que ladrão? Blue Crane, Blue Crane Agora sem o Tedra, só o Júlio e o Paulinho Blue Crane, Blue Crane Larissa, o Anderson, Tamires, meus filhos Blue Crane, Blue Crane Natasha, o William, Beatriz, meus sobrinhos Blue Crane, Blue Crane 2001, o rap é um portal, é meu caminho Não posso nem parar, não posso me estressar Tenho que continuar, a responsa vai mostrar e provar E a consciência ainda está firmeza A maioria na quebrada ainda é fogo na madeira Mano inteligente, tipo a bandido A qualquer momento chega na quebrada, respeito e bola um sino Nunca se esquece da real de tudo isso No mundo aí afora eu sei, rap é compromisso É, mas sem ignorar, é só para lembrar Cadê as bancas que pá? Pagou de apavorar, quem é não pode abraçar Tchitititit, blá, blá, blá Desconversou, atravessou, o respeito acabou Não pode crer, até logo sente que é difícil sim Muito triste, é difícil ser feliz Isso me lembra de um guris odiado na Yambi Foi bem assim, eu não pisei, mas teve quem pisou também Só digo amém, culpado tão feliz A dor é ruim, e se for mesmo que falaram Não marco, vai pro saco sem palo O crime é um estalo, a humildade sempre se exaltou No melhor momento, tem que ser 100% sabotagem Pra ter mais humildade, só tomando sustagem Você sabe, a vida é realidade, não é filme Ninguém é herói de verdade, nem em Ronyfield Blue Green, Blue Green Malandragem é viver assim, sem treino e sem dever, enfim Blue Green, Blue Green Da Conde é o canão, do Jardimiro é o Itaí Blue Green, Blue Green Favela do Zoião, Pioli e Gacuri Blue Green, Blue Green Do Edith ao Capão, do Campo Belo ao Morumbi Até logo sente que é difícil ser feliz Eu vejo um infeliz por aqui Ainda me diz que até logo sente Quando vem um estalo na zona sul registrei Já foi pro saco É minha cara É minha cara É minha cara É minha cara Ser feliz Não é fácil Ser feliz Vou no sul Não é fácil Ser feliz Eu vejo um infeliz por aqui 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 Tchau, tchau.